Oi pessoal bom dia todo mundo bem na paz olha só o que acabou de chegar aqui para gente uma novidade aqui para o sítio um produto de altíssima qualidade gente pensa num trem bom é isso aqui viu que eu vou mostrar aqui para vocês a gente vai abrir eu e a Fran a gente vou estar mostrando aqui para vocês que maravilha que é isso aqui olha só pessoal não é só uma não são duas tá vendo eu vou estar mostrando aqui para vocês e quero falar também que o vídeo não é só isso aqui não gente tem outras novidades aí para vocês neste vídeo acompanha até o final tá pessoal trem é show alguém aí sabe me dizer o que que é isso aqui é uma chocadeira gente top das galáxias eu sempre digo que essa chocadeira aqui sempre falo para a Fran que a melhor chocadeira que tem no mercado hoje é essa aqui viu não tem para ninguém sistema dela é totalmente diferente das outras e o nível de eclosão dela gente nem se compara com as outras ela é uma chocadeira excelente pessoal tá vendo tanto que ela vem bem embaladinha gente em cima do aparelhinho aqui ó eles colocam aqui ó uma caixinha de uma caixinha de madeira tá vendo para não danificar o aparelho tá vendo trem muito bem feito viu muito bem embalado os produtos de primeira mesmo tirar aqui em frente eu puxar caixa e aqui também gente vem protegido ó tá vendo esse esse suportezinho aqui vem aqui também ó protegido para proteger o motorzinho dela que esse aqui eu acho que o motor da rolagem tá vendo mas é uma chocadeira de primeira qualidade de primeira qualidade olha só eu vou abrir ela aqui para vocês ver a labra olha só gente maravilha mandou foi muito panfletinho aqui foi muito mesmo muito muito do eu dou dois bonés também gente ó para mim outro para fran olha só brude chocadeiras tá vendo vou já vou colocar o meu aqui na cabeça e a cabeça meio grande gente mas é assim mesmo olha só gente boné show de bola né e esse aqui é o da fran e eu vou colocar aqui nos vídeos anteriores meu eu falei que a gente tinha como eu havia quebrado a perna é a usar as nossas galinhas ficou aqui a mercê de uma pessoa que olhou e resumindo é nossas galinhas é adoeceram e praticamente a nossa produção de índio gigante ela se se acabou mas a gente vai começar agora de novo tá do vamos colocar eu tô aqui com os ovos aqui selecionados tá vendo esses ovos aqui só ovo selecionado ó bonito mesmo e nós vamos tá colocando eles na chocadeira e de acordo com o que for acontecendo lá na chocadeira nós vamos vamos mostrando para vocês e estreando a nossa chocadeira nova viu vou levar lá e aí vou colocar os ovos lá dentro e vocês vão tá vendo tudo vamos lá o pessoal aqui é o meu quartinho onde eu guardo tá vendo aqui minha cela minha cela não gente cela do cavalo né minha não a cela meu triturador tá vendo tá vendo aqui ó tá guardadinho aqui eu tenho um compressor também guardadinho aqui e aqui do lado eu tenho as chocadeiras então aqui tá minha chocadeira a brood tá gente eu vou deixar no link lá do vídeo para vocês prestar bem atenção se vocês precisar de chocadeira gente ó essa aqui eu recomendo de verdade tá é ótimo chocadeira Olha só o sistema dela aqui gente ó tá vendo ela agora tá 39.1 você vem aqui programar tá vendo gente ela tá 39 temperatura se eu quiser diminuir tá vendo olha só 37 se eu quiser que ela fique só nessa no 36 eu deixo mas é bom a gente deixar ela no 39 entre 38 e tá aí você vem aqui para frente tá vendo aqui ó 9 e ela tem um sistema de automático é automática gente é ela é top essa chocadeira aqui é a mais top do mercado ela programa tudo olha 39 aí você vem aqui ó ela ela vai e parou e olha aí ela já chegou no 38.8 tá vendo aí você tem que apertar aqui para o pontinho para ela aí aí daí ela não passa 38.6 tá vendo eu abri ela aqui para vocês verem o sistema dela tá vendo tá quentinho gente aqui dentro ela vem com esses caninho aqui ó tá vendo você tira e a água tá boa tá vendo ela ela é sistema de de boia tá vendo ó é de boia igual caixa d'água você pode conectar ela direto na torneira da água direto ou você pode fazer um reservatório igual esse aqui que eu fiz ó eu comprei o tamborzinho e coloquei aqui o mostra aqui também coloquei as conexão aqui ó tipo uma franja eu fiz uma franja de caixa d'água e coloquei o caninho e tá aqui é não precisa você ficar abrindo a chocadeira para trocar água né mas uma grande vantagem da brude sai na frente das outras e no sistema aqui também gente vocês estão vendo que o sistema as outras chocadeiras sistema de aquele de resistência de chuveiro então gasta muita energia essa aqui não vocês estão vendo é bem diferente o sistema é uma chocadeira bem mais econômica então gente eu recomendo eu vou botar aqui os ovos agora vou estar mostrando para vocês vou ajeitar os caninhos aqui de novo a rolagem ela é automática tem que pedir para o pessoal sempre prestar atenção na rolagem né não esquecer da rolagem gente quando tiver faltando uns sete dias cinco sete dias para tirar para tirar você tem que anotar direitinho para você desligar a rolagem tá porque se você não desligar a rolagem ela vai machucar os pintinhos a perninha dos pintinhos que eles enfiam a perna aqui ó e machuca então você tem que ter muito cuidado na hora na hora da tiragem dos pintinhos para não ocorrer isso tá porque pode machucar bastante eles tá e eu vou tá colocando os ovos tá vendo aqui ó os ovos muito bonito e a nossa produção de índio gigante ela vai para frente agora viu gente porque nós vamos botar quente aqui vamos ajeitar deixar tudo bonitinho e ela tá funcionando aqui bonito viu gente o barulho o barulho é bonito da bicha e eu não vou fazer nem posso o barulho é só outra coisa também eu quero deixar bem claro para vocês é a seleção dos ovos vocês têm que observar bastante gente se tiver um trincadinho no ovo você pode descartar viu porque não vai dar certo porque às vezes a pessoa coloca na chocadeira e ele vai explodir gente não é que ele vai explodir vai vazar ele vai contaminar os outros ovos tudo então não é interessante por isso que você tem que fazer fazer a seleção né amor isso mesmo porque senão é acaba prejudicando a inclusão dos outros ovos e ela é grande e amor o pessoal serviço concluído tá agora nós vamos torcer para que essa energia não acabe né nome de jesus ela não vai acabar então nós vamos aguardar agora tá tudo prontinho bonitinho ajeitadinho lá e agora nós vamos só aguardar e lembrando chocadeira é brude tá não esqueça nós vamos deixar o link lá na descrição do vídeo tá então esse é o vídeo de hoje se você gostou aí deu seu joinha curta compartilha nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de cristo amém não esqueça de ver se você gostou aí